Mundo Pet, Oferecimento, Centagro e Casa do Tosador. Fala galera, hoje em homenagem ao Dia Nacional dos Animais, nós vamos mostrar para vocês que os animais, além de dar todo aquele amor para a gente, eles curam e auxiliam em terapias. Como que funciona aqui com as crianças? Qual a influência que esses cavalos têm na vida das crianças, da ecoterapia que trabalha aqui? Como que funciona? Explica para a gente um pouquinho. O cavalo, ele é o nosso instrumento, mas a gente acaba falando que ele é o terapeuta principal, que é ele que vai facilitar tudo e vai trazer os estímulos necessários. A gente fala que a nossa terapia é uma terapia biopsicossocial, tá? Então ela é muito abrangente. Nós precisamos de um cavalo um pouco mais maduro, então um cavalo adulto, então que ele esteja acima de 7 anos, 8, porque já é um cavalo que a gente já sabe quem ele é. E depois tem que ser feito um treinamento. E o animal, o cavalo, ele é um animal de extremo sentido aguçado, vocês podem ver, né? O olfato, aquele narizão, aquela orelhona, ouve muito mais com a gente. Os olhos do cavalo é interessante. Você sabe, a retina dele, ela é... Então ele enxerga para frente, para a lateral, mas ele tem um ponto cego. Saber sobre isso é interessante. Então nós trabalhamos com crianças, com adultos, com idosos, e a gente trabalha com todas as pessoas aí que têm uma necessidade especial. E foi até interessante, porque a Lívia, ela chegou bem sonolenta, né? E aí ela subiu no cavalo e já despertou. Ficou toda feliz, a Lívia saiu cantando as musiquinhas, jogando a bolinha, né? E é interessante para ver a influência do cavalo na vida da criança, das pessoas que fazem ecoterapia, né? A Lívia, ela tem síndrome de Down, né? Então ela faz para que ela tenha aquisições, né? Motoras, ela inclusive melhorou muito, mas ela ama. Ela chega aqui, que você falou com um soninho, mas a hora que ela subiu, ela já tem aquela postura. Que a hora que sobe ao cavalo, ela já faz a postura de base. Então eu estou aqui com a Josiane, que é a mãe da Lívia que vocês viram ali no cavalo. Olha lá, Lívia. Obrigada por dar a entrevista aqui para a gente. A gente queria saber, assim, quais foram os benefícios que você notou na Lívia depois que ela começou a fazer a ecoterapia? Olha, eu achei que depois que ela começou, melhorou a postura. A gente procurou a ecoterapia justamente para ajudá-la a andar, porque ela estava demorando demais o processo, né? E depois que ela começou a fazer a ecoterapia, eu senti que ela ganhou muito mais equilíbrio, força muscular. E aí foi bem mais rápido esse processo. Os animais são realmente importantes em nossa vida. Hoje em dia, existem trabalhos com animais em hospitais, asilos e escolas. Também existem os cães farejadores, que ajudam em buscas, como na tragédia em Brumadinho. E agora, eu vou conversar com o Rafael, que tem deficiência visual e tem um cão-guia, o Titã. O Titã veio de um projeto meu e de um veterinário amigo meu. Ele tinha uma vontade de treinar um cão-guia e eu tinha uma vontade de ter o cão-guia. Então, a gente fez uma parceria juntos, selecionamos um filhote de labrador e durante um período de um ano, um ano e meio, a gente fez todo o processo de socialização. O cão-guia, ele não é um GPS, ele encontra pontos de referência. Então, eu peço para ele encontrar uma escada fixa, rolante, um elevador, uma entrada, uma saída de um local. Ele vai me guiar, ele vai desviar dos obstáculos, mas ele não vai encontrar um estabelecimento pelo nome do estabelecimento. Certo. E aí, depois que o Titã veio, que ele foi treinado e tudo mais, o que ele mudou, assim, na sua vida? Total autonomia, né? Porque a diferença do cão-guia da bengala é que com a bengala a gente consegue, a gente identifica os obstáculos com o toque na bengala. O cão-guia, ele te desvia dos obstáculos e, na verdade, você anda numa calçada que tem milhares de coisas que você poderia bater, se você tiver com uma bengala ou sem, até os degraus, né? Os buracos, as irregularidades aí, que é comum a gente encontrar nas calçadas. O cão-guia, ele passa e a gente nem percebe. É, o Titã tá comigo 24 horas por dia, eu costumo dizer até 25 horas por dia, né? Porque ele viaja comigo, ele sai comigo, ele dorme no meu quarto, não na minha cama, mas ele tem uma caminha do lado da minha cama. E acaba, além de ser um cão-guia, né? Pra mim, isso é mínimo perto do que eu sinto pra ele, porque eu tenho um amor dele. Ele, pra mim, significa como se fosse um filho, né? E ele é um cão, em primeiro lugar. Além dele me guiar, eu também tenho que ter a responsabilidade de cuidar da vida dele e da saúde mental, né? E da saúde psicológica e física dele como animal. Existe uma lei que é a 11.126, que ela autoriza a pessoa a andar com o cão-guia, seja em shoppings, restaurantes, qualquer lugar, porque ele realmente tá ali pra um trabalho, pra um auxílio, né? E, gente, vamos aproveitar que a gente tá falando nesse dia tão especial sobre os animais, com o carinho de não desprezar conforme a idade, conforme doenças. Peçam ajuda, façam algo de bom coração, não joguem na calçada, numa caixa, na casa do vizinho. Faça você e pense antes de pegar o animal pra depois não ter que desfazer dele, tá bom? E como diz minha camiseta, eu posso ser seu melhor amigo. Então, o que a gente quis passar hoje pra vocês é isso, muito amor e muito respeito. Um beijo da Tia Lu e tchau!